Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Queda de energia. Está de noite. A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles. O papai está no corredor passando o aspirador no tapete. E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador. Mamãe, papai, de repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas por enquanto precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah, acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro. George, olha para mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar? Exatamente. Ah, eu diria exatamente muito tempo. Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro. Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim. Mas para quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig, apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje, o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. A eletricidade voltou. Viva! Não, ainda não acabei. Apaga a luz, por favor. Está bem, Peppa. Ótimo. Tem uma notícia muito importante para dar. O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade. E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia. Mas ela está feliz que a luz tenha voltado. Jogando bola. A Peppa e o George vão brincar no jardim com a bola deles. O George joga a bola o mais alto que pode. E ele pega a bola. Também sei fazer isso. A Peppa não pegou a bola. Que brincadeira boba. Aqui está a melhor amiga da Peppa, a Suzy. A Suzy tem duas raquetes de tênis. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Que tal a gente jogar tênis? Sim, parece divertido. Pega a Suzy. Opa! A Suzy não pegou a bola. A Peppa não pegou a bola. A Peppa e a Suzy gostam de jogar tênis. Mas o George se sente deixado de lado. Desculpa, George. Mas você não pode jogar tênis. Nós só temos duas raquetes. Já sei. O George pode ser o boleiro. Sim. É um trabalho muito importante. O George vai ser o boleiro. Ele tem que ir buscar a bola quando ela vai para longe. Pega a Suzy. Opa! Errei! Boleiro! Obrigada, boleiro. Boleiro! Obrigada, boleiro. Boleiro! Ah, poxa. O George não gostou deste jogo. Aqui estão o Danny, o Pedro, a Candy, a Rebeca e o Richard. Olá, pessoal. Olá. Estamos jogando tênis. Podemos jogar também? Mas só tem duas raquetes. Vamos jogar outra coisa. Vamos jogar futebol. Sim, futebol! Meninas contra meninos. Cada time precisa de um goleiro. Eu, eu! Eu, eu! O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros. Nossa vez. Gol! O Richard marcou um gol. Os meninos estão ganhando. Isso não é justo. Nós não estávamos prontas. Ei, está roubando. Não pode segurar a bola. Posso sim. Eu sou a goleira. Vai, Rebeca! Vai! Gol! Viva! Esse gol não valeu. Valeu sim. Não valeu não. Valeu sim. Não valeu não. Mas que barulheira. Papai, os meninos estão roubando. Não, os meninos estão roubando. Eu acho que vocês precisam de um juiz. O que é um juiz? É quem vê se estão jogando conforme as regras. Eu quero ser o juiz. Eu vou ser o juiz. O primeiro time a marcar um gol vence o jogo. Viva! Cadê a bola? Vai! Marca um gol! Não deixa! Gol! O Richard acabou de marcar um gol. Viva! Os meninos ganharam. Futebol é um jogo muito bobo. Esperem um pouco. Os meninos marcaram no gol deles. Quer dizer que as meninas venceram. É sério? Viva! Futebol é um jogo ótimo. Está quase na hora de ir dormir. A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente. George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama. O George adora tudo o que tem a ver com o espaço. George, tira o seu capacete para tomar o leite. Hora de dormir, porquinhos. A noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial. Espaço de novo, não. É muito chato. O espaço não é chato. Ele é cheio de estrelas. Eu não estou vendo nada, papai. Está escuro demais. É muito mais fácil ver as estrelas lá fora. Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama. Talvez, se vocês colocarem os seus casacos, possamos ir lá fora. Só desta vez. Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas. Olhem as estrelinhas. Imaginem que estão juntando os pontos. Aquela constelação é a ursa maior. Sim. E as duas estrelas da extremidade? Apontam para a estrela polar. Uau! Estrela polar, estrela polar. Você está perto ou longe está? E de carro chegaremos lá. Não, Peppa. As estrelas estão muito longe daqui. Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim. Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio. Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele. Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde. Papai, talvez possamos ir só desta vez. Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite. Olhem, estamos seguindo a estrela polar. Estrela polar, estrela polar. Com seu brilho cintilante, mostre-se ainda estamos distante. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim. Está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está a velha Peppa. Uau! O passatempo do vovô é olhar as estrelas. Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar. Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa. O papai usou ela para chegar até aqui. Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim. Este é um planeta chamado Saturno. Uau! Que lindos anéis são aqueles. Eles são feitos de rocha e gelo. Em Saturno faz muito, muito frio. Poderíamos fazer um boneco de neve, George. Depressa! Olha! É uma estrela cadente. Você tem que fazer um pedido. Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete, ele me leve para o espaço. O aniversário do Papai Pig. Hoje é aniversário do Papai Pig. O papai tem que ir trabalhar. Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário. Eu também. Mas vou voltar para casa assim que puder. Até mais tarde! Até mais tarde! Enquanto o papai está no trabalho, podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele. Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário. Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha. Depois, colocamos um ovo. E o mais importante, os pedaços de chocolate. A mamãe está fazendo um bolo de chocolate. O papai adora bolo de chocolate. Eu mexo um pouco. Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa. A Peppa adora mexer a massa do bolo. O George também quer tentar. Está bem, George. Agora chega de mexer. Pronto. O bolo de chocolate do papai. Viva! Agora, só temos que assar ele no forno. Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher e o George a tigela. Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate. Coitado do papai. Não está se divertindo. Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia. Este é o escritório onde o papai trabalha. Alô, aqui fala o Sr. Coelho. Posso falar com o Papai Pig, por favor? Telefone para você, Papai Pig. Parece importante, hein? Alô, aqui fala o Papai Pig. Feliz aniversário, Papai! Feliz aniversário! Obrigado, Peppa. Não chegue em casa tarde, Papai. Tchauzinho. Tchauzinho. Feliz aniversário, Papai Pig! Peguei! Obrigado. Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar. Sim! A surpresa de aniversário do papai. Shhh! George, não se esqueça que isso é segredo. Shhh! A Peppa e o George estão levando baldes de água. A mamãe está levando balões. Qual será a surpresa de aniversário do papai? Shhh! Shhh! O papai chegou! Vamos, voltem para casa. O papai chegou do trabalho. Feliz aniversário, Papai Pig! Muito obrigado, pessoal. Nossa, mas quantas velas! É porque você é muito, muito velho, papai. Você tem que apagar todas as velas de uma vez só. Eu vou tentar. Viva! E aqui está o seu presente, papai. Obrigado. Botas novas! Fantástico! Eu vou experimentar. A Peppa, o George e a mamãe estão de botas. O papai está com as botas de aniversário. O papai achou uma poça pequena. Vamos ver se essas botas funcionam. A poça é um pouco pequena para o papai. Hum, eu preciso de uma poça bem grande. Por que não experimenta essa, papai? Hum, o que é que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial. Shhh! Shhh! O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama. Fantástico! As minhas botas funcionam muito bem. Gostariam de se juntar a mim na minha poça de lama de aniversário? O papai adora ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. É o melhor aniversário que eu já tive! A festa do travesseiro. Está de noite. A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe. Olá, Zoe! Oi, Peppa! Bem-vindo à festa do travesseiro. Amanhã de manhã eu venho te pegar. Tchauzinho, Peppa! Tchau! A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Eu trouxe o Ted. Olá, pessoal! A Zoe tem um macaco. U, u, u. A Emily tem um sapo. A Suzy tem uma coruja. E a Rebeca tem uma cenoura. Cenoura, cenoura! O Sr. Zebra está assistindo televisão. Agora está melhor. Eu estava assistindo aquilo. Mas aquele programa estava meio chato, papai. O papai Zebra agora vai dormir. Ele tem que acordar cedo para entregar o correio. Muito bem, mamãe Zebra. Não durmo muito tarde. Boa noite, mamãe. A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir. As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só para a menina grande. Oh, mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom. Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Juramos! Uau! Um piano! Eu estou tendo aula. Olha! Brilha, brilha, estrelinha. Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Shhh! Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir. Agora voltem para os seus sacos de dormir. Vamos fazer o quê agora? Olha só! Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro. E é sempre meia-noite. Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas. Em segredo. Uh! Eu sei onde tem comida. Mas não podemos fazer barulho. Shhh! Suzy! Shhh! Peppa! Silêncio! A mamãe Zebra acordou. Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo. Vamos sim! O que estão fazendo? Vão acordar o papai Zebra. Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu! Eu também! Eu começo! Atenção, pessoal! Era uma vez uma linda fadinha. Agora é a sua vez, Peppa. E ela morava na floresta. Era muito linda mesmo. E tinha uma vara de condão. Adorável. É a sua vez, Emily. Diz o que aconteceu depois. Bom, eu não sei o que dizer. Pode dizer qualquer coisa, Emily. É, só não pode ser uma coisa chata. Está bem. Então a fadinha encontrou um monstro grande. Que fez... Que barulheira é essa? Ah, poxa. O barulho acordou o Sr. Zebra. Desculpa, papai. É uma história de uma linda fada. E um monstro horrível. E queremos saber o que vai acontecer. Muito bem. O monstro levantou suas patas enormes. E então andou nos seus pés enormes. E ele disse... Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. A canção do Sr. Zebra fez todo mundo dormir. Um dia gelado. Hoje está fazendo muito frio. A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota. Olha, George. As árvores estão sem folhas. No inverno, as árvores perdem as folhas. A Peppa e o George encontraram uma poça de lama. A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama. Primeiro eu. Está tão frio que a poça congelou. Ela está muito escorregadia. Isso não tem graça. Aqui estão a mamãe e o papai. Que ótimo. Uma poça de lama. O papai adora ficar pulando em poças de lama. Espera, papai. Foi por pouco. Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio. Papai, as poças estão congeladas. Não podemos pular nelas. Tudo bem. Vamos dar pão para os patos. Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Olá, patos. Trouxemos pão para vocês. Os patos gostam de pão. Está tão frio que o lago congelou. O gelo é muito escorregadinho. Desculpa por ter rido, Dona Pata, mas foi engraçado. Está começando a nevar. Neve! A Peppa e o George adoram a neve. George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve. O George pegou um floco de neve. A Peppa pegou um floco de neve. Aqui está a Suzy em seu tobogã. É! Olá, Peppa. Uau! Isso deve ser divertido. Todo mundo está deslizando na montanha. Lá tem muita neve. Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor. Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha. Ui! Yahoo! Ah, puxa! O George escorregou na montanha. Você está engraçado, George. O George não achou nada engraçado. É muito fácil escorregar na montanha. Acho que eu vou carregar o George. Papai, me carrega também. Está bem, Peppa. Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe. Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio. Vamos apostar corrida. Sim! Prontos? Então... Já! Já! Chegamos. Aqui é o topo da montanha. Tome muito cuidado para não escorregar, papai. Eu não vou escorregar. Oh! O papai parece um tobogã muito grande. Yahoo! Ui! Nós vamos ganhar a corrida. A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa Vocês viram só? O meu pai é um toboga maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo O dia de folga da Dona Coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã, não é, Senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, Dona Coelha Tia Não posso parar por muito tempo, tenho muito trabalho para fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não, você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa para fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho para você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A Senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, Dona Coelha A Dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a Senhora Coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais de mais de menos Barraca de sorvete da Dona Coelha Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A Dona Coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A Dona Coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha enguiçou Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas Por qualquer inconveniente Que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou e você estará de volta em casa Vou A cabana do Papai Noel Levante a mão quem quer ver o Papai Noel Eu, eu, eu Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Noel Olá pessoal Olá Todos a bordo no Trem do Zéu A camisa da cabana do Papai Noel Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite É um super trenó Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos Ele é ainda mais velho que meu pai A cabana do Noel Ho, ho, ho Olá a todos vocês Olá, Papai Noel Vocês todos foram bons? Sim Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim E você? Ho, ho, ho É claro Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Torro de corrida Brrrr Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Ho, ho Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala E que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Hum, a mesma para mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim Quantos anos você tem? Ho, ho Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Rafael Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Vovó Pig, está quase na hora do Natal Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês Misturem o pudim de Natal e façam um pedido A Peppa e o George estão fazendo um pedido Tão de corrida! Oh, não me diga o que é Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel E a cenoura para as renas, não é? Hi, hi, hi Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada O Feliz Natal, muito amor e muita paz Que for ao bonito A neve está caindo O Natal, Feliz Natal Oh, Feliz Natal É hora de dormir para Peppa e o George Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram Não é, mamãe? Ah, sim, ele já esteve aqui muitas vezes Boa noite, Peppa Boa noite, George A Peppa e o George adormeceram Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal A visita do Papai Noel É bem cedo na manhã de Natal Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pig George, acorda O Papai Noel veio Bolinhas de sabão Quadrinhos e tangerinais Mamãe, Papai, é Natal O quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó Não entre em pânico Toda a tripulação nunca vence Já é Natal Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Papai e o Pugue estão gostando de ficar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esse é o seu presente, Papai Pig Meias E eu tenho meias 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 Peste Peste Ah, o peste Esse é o presente da Poli Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Noel se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Noel te deu a minha boneca? Não Nada disso O cartão diz É para a Suzy Então Papai Noel se esqueceu de mim Ho, ho, ho Papai Noel está a caminho de casa Essa foi a última entrega de brinquedo do ano Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você Eu fui uma boa parquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho Noel! Ah, olá Olha, ele desceu a nossa chaminé É claro que desceu, vovó Aqui está o seu presente, Peppa Desculpe pelo atraso Minha boneca Obrigada, Papai Noel Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos Hum, delícia E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal E o senhor veio Ho, ho, ho O clube secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha Olá, Suzy Olá, Peppa Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu Eu estou em um clube secreto Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Psss, não é fácil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Que palavra? Flopa do bowl Flopa do bowl? Tá, você está dentro O Danny veio para brincar Olá, Peppa Olá, Suzy Shhh O que? Eu estou em um clube secreto E eu também Uh O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar Olá Shhh Suzy e Peppa estão em um clube secreto Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Shalama Kuki Shalama Kuki? Essa não foi a palavra que eu disse Ela muda o tempo todo Para se manter secreta Ah Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo E secretamente vamos em missões secretas Ah Eu não sei do que vocês estão falando Mostrem como se faz uma missão secreta Sim, mostrem! Ahm A Peppa pode fazer isso Você tem a máscara, Suzy Tudo bem Minha missão secreta é conseguir biscoitos Vejam isso A Suzy está tentando não ser vista Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro Aqui estão Obrigada, mamãe A Suzy voltou com os biscoitos Viva! E ninguém viu você? Não Bom, só um adulto Cuidado Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto Fazendo coisas secretas E a Suzy disse para todo mundo Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Qual é? Pequenido Nudol Pequenido Nudol? É isso aí Está dentro O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig Fala com meu pai Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, ah, ah Clube secreto Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai Porque é um adulto Ah, minha mãe é um adulto também Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai E qual é? Papadidododododam Papadidododododam Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig Vai lá, siga a mamãe Em segredo, papai Papai Pig Ah, olá, Mamãe Pig O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto Eu sempre quis estar em um clube secreto Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto Isso não seria nada certo Ah Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto Pode ser o clube secreto de todo mundo E todo mundo pode entrar nele Ah, que bom O estaleiro naval do avô coelho Peppa, George e vovô Pig estão saindo para um dia no barco do vovô Pig Salve, salve, Peppa e George Estamos prontos para navegar Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto Cuidado para não bater na grande madeira, vovô Isso é uma estaca de amarração Eu não vou bater Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco Ah, não é nada, é só um arranhão Uh, o barco do vovô Pig está afundando Rápido, vovô Pig, pule daí Um capitão nunca abandona um navio afundado O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio É o vovô Cão Salve, salve, vovô Pig Lindo dia para navegar Ah, é, sim Salve, salve Estou levando meu barco ao estaleiro hoje É para fazer alguns reparos Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro, e onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele Oh, ele afundou Bom, só um pouquinho É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos Pegue essa, capitão Está bem, capitão O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água Uau! Próxima parada, estaleiro O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é o lugar onde os barcos ruins são consertados Este é o estaleiro do vovô Coelho Salve, salve, marujos Salve, salve, vovô Coelho Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração Foi um crash e fez um grande buraco aqui Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig Ah, sim, você pode consertar? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo Deve ser bom saber como consertar um barco Ah, leva anos para aprender a consertar um barco Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos Isso aqui é uma mina de ouro Poxa vida, é um monte de lixo Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo Como o quê? Como submarinos Uau! O vovô Coelho fez um submarino de lixo Será que ele funciona mesmo? Veja isso Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer Mas não é muito bom em subir Agora, isso é o que eu estava procurando É uma máquina de lavar roupa A solução para o barco do vovô Pig Isso é o que é Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato Está tão bom como o novo Agora vamos testá-lo Preparar para o lançamento de rio Incrível, ele flutua Você parece surpreso É que normalmente eles afundam no primeiro teste Agora nós podemos ir para o nosso dia no rio Que excelente ideia Isso é que é vida Sair de barco com apenas o mar e o céu Eu sei uma música sobre o mar e o céu Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu Agito, chocalho e batida A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música Eu tenho tambores Esses tambores são chamados de bongodem e você bate nele com as mãos assim Eu tenho um bongo achatado Esse é um tambor de outro país da Irlanda Você bate nele com uma baqueta como essa Eu tenho um pandeiro Muito bem, Pedro Você também pode mexer assim Eu tenho um grande tambor Ah, o grande bumbo Eu não sei como isso se chama Mas é de raspar Esse candy é chamado de guiro E vem de toda a parte da América do Sul Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias O que é isso? Essas são as maracas Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha Esse aqui é um triângulo E o meu pai os vende em caixas com dez Obrigada, Fred Eu vou me lembrar disso Você não precisa sair de férias pra ter um Obrigada O que é isso? Essas são castanholas Meu pai vende castanholas em caixas de cinco Obrigada, Fred Olé! Assim é como se toca a castanhola Aqui está a Emily Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não, só faço o barulho do cliquete-clequete Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos Sim Agora que conhecem o som dos seus instrumentos Podemos tocar todos juntos Preparar? Apontar Vai! Parem, parem, parem Isso não é uma música É só um barulho Qualquer um pode bater, bater, bater Mas para fazer música Precisam ouvir uns aos outros E manter no tempo Escuta, Madame Gazela Eu não consigo ouvir e fazer a música Sabe bater palmas? Sim Se consegue fazer isso, consegue fazer música Todas as meninas, por favor, me emitem Agora os meninos Madame Gazela transformou a bateção em música E... Parem Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos Miau Os pais vieram buscar as crianças Ah, chegaram a tempo Permitam-me apresentar a orquestra Agito, chacoalho e batida Viva! Crianças, preparar, apontar e vai! Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos É muito difícil, papai Mas é só fazer assim Deixe-me ver se eu entendi isso direito Papai, o senhor consegue tocar a bateria Eu sou quase um perito em tocar a bateria, Peppa Isso sim, agito, chacoalho e batida Vamos à música! Papai sabe agitar, chacoalhar e bater Papai, pique campeão A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão Foi um grande salto Um novo recorde mundial Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa Então, você é campeão e seu nome vai para um livro Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro Eu estou no livro Não Sim, papai Pig é campeão de salto em poças Uau! Ninguém me derrotou ainda Eu acho que eles nunca vão O próximo evento é salto em poças Esse foi um grande splash Na verdade, eu acho... É! É o novo recorde mundial! Papai, o senhor não é mais o campeão Todo mundo vai ficar triste Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar Papai Pig perdeu o recorde mundial Todos querem que você seja campeão de novo É importante Sério? Sim! Tudo bem, eu faço isso amanhã Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa Papai Pig é o grande mestre Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa Eu devo estar em harmonia com a poça O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça Tem que fazer uma corrida, papai? Não O senhor tem que fazer flexões, papai? Não Eu preciso dormir e sonhar com poças É o dia do grande salto em poças Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças Eu não consigo achar minhas botas de ouro Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras? Não é a mesma coisa Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim O papai precisa delas urgentemente Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig Nós precisamos delas para o salto em poça hoje Está bem, eu encontro vocês lá Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, senhor Batata! Viva! Boa sorte, senhor Pig Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui Obrigado, vovô Pig Eu sinto o cheiro de tomates E agora o salto em poça do papai Pig Papai Pig está pensando Preparar Apontar Vai! Eu devo estar em harmonia com a poça Eu devo ser uma poça Uou! A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós Papai Pig ficou em harmonia com a poça Todo mundo ficou em harmonia com a poça É um novo recorde mundial Viva! Papai Pig campeão E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama Venho treinando a Peppa Ah, sendo treinada pelo mestre O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama Você nunca deve esquecer de usar as suas botas E aí Tchau, tchau.